Então é isso galera, ó, feito, 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 feito Fala aí galerinha, galera, eu estou, preciso aqui fazer, tá, o furo dessa caixa d'água galera E não estou com a minha serra copo, vou utilizar aqui a minha furadeira, tá certo? E você galera, que precisar fazer esse furo, eu vou ensinar como que você vai fazer sem utilizar serra copo Eu sei que existe serra copo, mas eu não vou usar serra copo, vou usar uma furadeira comum Você vai pegar aqui galera, vai marcar, certo? Você vai marcar galera, marcou, ó, marcou Olha lá como é fácil galera, você vai vir na marcação e vai vir furando, ó Olha isso galera, ó Dessa forma você vai fazer, ó Pode fazer sem medo galera, que você não vai perder sua caixa d'água não Olha lá como que vai ficar galera, ó Certo? Feito isso, nós vamos vir com uma faquinha de serra galera Tá? Passa pra cá João Segura aqui João Assim, do jeito que está aí Do jeito que está aí, ó Feito isso galera, ó Você vai vir aqui com uma faquinha de serra E vai tirar aqui o excesso, ó Feito Feito Feito, 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 feito Ah, você não tem serra copo? Tenho Então é isso galera, ó Feito 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 Tá feito Pera aí João, ó Feito Pode por aí mesmo João, ó Olha só Feito Feito Tá certo? Tá feito galera Segue muito, mãos de pedreiro Tá feito Tá feito Tá feito Sem serra copo Você vai fazer Dessa forma que eu te ensinei Valeu? Segue muito Tá feito Tá feito Tá feito Então é isso aí galera, ó Vamos nessa Vamos colocar agora, ó Vamos lá, ó Galera, essa borrachinha é pelo lado de fora, ok? Não precisa pôr nada mais aqui Veda rosca Durepox Não precisa pôr mais nada Só essa borracha já vai vedar Beleza? Vamos aqui em cima João, ó Olha isso Nessa Vamos apertar essa franja aqui Vamos nessa Vamos apertar aqui a franja Vamos nessa Vamos apertar aqui essa franja Ó Lembrando Mais uma vez Só a borracha Pelo lado de fora Já veda, galera Nessa aqui Ó Apertou Vamos nessa Dá uma conferida na borracha Conferiu Tá feito 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 Valeu Segue muito Mãos no PD Feito